Passou o segundo ao vivo, a mais nova sensação da Bahia! É o menino de papai, é? Tentei me proibir, te pensarei você Mas como desisti, do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu jamais Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou anuncinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mais te quero ver Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Aço que nasci pra te querer, e me baço quer Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou anuncinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mais te quero ver Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Aço que nasci pra te querer, e me baço quer Tentei me proibir, de pinçar em você Mas como desisti, do que eu mais quero ter Ó Deus, tanto a vez, e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou anuncinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mais te quero ver Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Aço que nasci pra te querer, e me baço quer Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Virou anuncinação, olho não beijo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar, mais te quero ver Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Aço que nasci pra te querer, e me baço quer E me baço quer E me baço quer Ação cigana A mais nova sensação da Bahia Ao vivo É o menino de papai Paguei Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize no meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver Por um gole a mais Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado perto do povo e sem reação E você na minha frente E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos Se tiver um jeito Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Onde esperar contato Eu vou voltar Eu vou voltar a te procurar Eu vou voltar a te procurar E tá me resimindo E você na minha frente do povo e sem reação E você na minha frente do povo e sem reação E você na minha frente do povo e sem reação Eu não sei mais o que faço Dessa vida Só não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus E você na minha frente do povo e sem reação Joga a carta sobre a mesa, cigana Pode me falar Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Na hora da partida, nem sequer a despedida, nem a palavra adeus Você foi dizendo, que entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Se gana, soca a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Se gana, soca a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Só que a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Na hora da passida, nem sequer a despedida, nem a palavra adeus Você foi dizendo, que entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Se gana, soca a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Se gana, soca a carta sobre a mesa, por favor, deixe-me dizer Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro, se gana, ou se ela vai voltar Soca a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar Mas são cigana ao vivo É pra só jogar bem gostoso Fones pra contato 71-9137-7918-175 9987-9139 UEMP Produções É o menino de papai, é Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo pra contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixar a solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Toda dúvida não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tenho um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de conseguir se apaixonar Eu te amo, nunca vou se enganar Ao te ver eu juro que não resisti E... 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 Bom, forte abraço A Dudu Do Grupo Serução Passão Cigana Ao vivo Ah, mas é uma sensação da Bahia Volume 1 Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo pra contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixar a solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Toda dúvida Não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Esse amo tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração Meu coração Não tem culpa de por si se apaixonar Nesse amo nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não existi É pra se negar bem gostoso Com passão cigana Ao vivo Passão cigana ao vivo E essa é nossa Hoje pra contato 71 9137 7918 Ou 75 9987 9139 Ué, reproduções É o menino de papai, é? Outro dia Outro dia ele estava tão triste Saí pra tentar Tentar e esquecer que um dia Eu te amei, eu te amei Sentei no mesmo banquinho Na mesma pracinha É, lembrei os nossos momentos Então eu chorei Sorei, pois lembrei que você Jurava me amar Sorei, pois amas eu pensei Que irias me deixar Dizem que homem não sora Mas vou confessar Sorei, pois um dia te amei E não posso negar Sorei, pois um dia te amei E não posso negar Passão cigana ao vivo Pra você Outro dia ele estava tão triste Saí pra tentar Tentar e esquecer que um dia Eu te amei 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 Sentei no mesmo banquinho Na mesma pracinha Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Sorei, pois um dia te amei Eu 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 te amei Cuidado que se faz Se paga aqui O nosso humor Não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém bragoa você Se for querer Se for querer Se for querer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoa outra vez Esqueça tudo que me fez Por amor você ama demais Pois quem ama fica assim E o amor que está em mim Vem trazer de volta a minha paz Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém bragoa você Se for sonhar Se for querer Vai se lembrar Vai se lembrar Que eu amo você Vai se lembrar Vai se lembrar Vai se lembrar Pra meu amigo Luciano Almeida Um abraço Que passou Cigana Eu não esqueço Eu não esqueço Da primeira vez Que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo Tonto arrepiou Com seu jeito lindo Hoje menina A mulher mais linda Que Deus me mandou E agora sonho De um dia Contigo casar E no castelo De amor Vou convosco Se morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe É apaixonado O reino encantado Com você princesa Eu quero te dar Vem o mundo O meu nome Nos seus braços Serão mais feliz Dois homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Um avião de beijos Que não vai terminar Um avião de beijos Que não vai terminar Vai sossegando ao vivo A mais nova sensação da Bahia pra você Eu não esqueço Da primeira vez que te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda Que Deus me mandou E agora o sonho De um dia Contigo casar E no castelo De amor Vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe É apaixonado O reino encantado Com você princesa Eu quero te dar Meu mundo O meu nome Com seus braços Ser o mais feliz Dois homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar Meu mundo O meu nome Com seus braços Ser o mais feliz Dois homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Que não vai terminar Uma viagem de amor Que não vai terminar Quando você passa Eu fico a te olhar Só imaginando Só imaginando Como será A sua vida com ele E eu não posso entender Eu morro de inveja Mas o que fazer Será que ele merece você? Eu acho que não Mas o que fazer Vivo tão cedo Pra tudo acabar Pois tudo que eu quero É o dia te amar Será que ele merece você? Eu acho que não Mas o que fazer Vivo tão cedo Pra tudo acabar Pois tudo que eu quero É o dia te amar Quando você passa Eu fico a te olhar Só imaginando Só imaginando Como será A sua vida com ele E eu não posso entender Eu morro de inveja Pois amo você Será que ele merece você? Será que ele merece você? Eu acho que não Mas o que fazer Vivo tão cedo Pra tudo acabar Pois tudo que eu quero É o dia te amar É o dia te amar É o dia te amar 9139 Web Produções Mais um sucesso ao vivo É o menino de papai É O que será que está acontecendo? Eu não consigo Eu não consigo Se entender Talvez você me esteja Me afrontando E eu aqui me acabando Que saudade de você Que será que deu seu telefone? Se eu te ligo Mas você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era toda mentira O que me disse teu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça toda Não posso tampar o jogo Não, não pode ser 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 Que será que deu seu telefone? Se eu te ligo Mas você nem liga Se eu te ligo Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era toda mentira O que me disse teu olhar O que me disse teu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça toda Não, não pode ser Estou de cabeça toda Não, não pode ser Estou de cabeça toda Tô passando por um jogo Ou vai se poder Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Fiz e que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olho apreensivo quer adivinhar Onde foi, cadê? Se eu falo não acredita Se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais em ninguém Mas pelo sonriso dela Acho que ela pensa que eu tenho areia É aquela bela história De achar que os homens estão todos iguais Nem ela mesmo acredita Na só se que tem E a Isa é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Força de vítima Ela é feliz E agora me vê confuso Mas lá no fundo ela sabe Que é a única É o menino de papai, é Passou-se E a outra Ainda é E meu coração não cabe mais em ninguém Mas pelo sonriso dela Acho que ela pensa que eu tenho areia É aquela bela história De achar que os homens estão todos iguais Nem ela mesmo acredita Na só se que tem a Isaé de mais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Coisa de vítima Ela é feliz Que adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe Que é única Vai são cigana ao vivo Um mazão sucesso da Bahia pra você Se quiser fugir Pra qualquer lugar que vou Nem precisa me chamar Perto que estou Nasce o medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar E agora eu posso Ser seu anjo Ser seu anjo Seus desejos eu sei de cor Pro bem pro mal Você me tem e não vai se sentir só Meu amor Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sensa De me tomar Se quiser Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas como E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo Não deixe o medo de impedir E chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não deixe o medo Não deixe o medo Não deixe o medo Seus desejos eu sei de cor Do bem pro mal Você me tem e não vai se sentir só Meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sensa De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Me deixa seu E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo que você quis Tudo que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sensa De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Sempre que quiser Sempre que quiser Sempre que quiser Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sensa De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei O que você disse a Deus Guardei Guardei O peso que você me deu Vou pedir Aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar E o seu cubá E da esse ralho Que seu cubá E da esse ralho Que seu cubá Passou o cigano ao vivo A mais nova sensação da Bahia Pra você Ao vivo Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir Aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei O que você disse a Deus Guardei O peso que você me deu Vou pedir Aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar E o seu cubá E da esse ralho E o seu cubá E da esse ralho E da esse ralho E do seu cubá Oh 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 passou se ganhou vivo mais um sucesso aguenta agora sou apaixonado Quero você te abraçar, te sentir, te envolver, onde está seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar, como um planto no olhar de quem chora sozinho Vezido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer, coração de pedra Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer pra não me esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar a quem não devia mais E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia mais E mais uma vez acabei sozinho Ao vivo Passou se ganhou vivo Mais um sucesso Aguenta agora sou apaixonado Quero você te abraçar, te sentir, te envolver, onde está seu carinho Sinto o teu cheiro no ar, como um planto no olhar de quem chora sozinho Sinto o teu que chora sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento te esquecer pra não me esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Tropecei nas pedras Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Ao vivo! Passa um cigano ao vivo! É braço legal, bem goçoso! Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui E silêncio ouço passo na escada Até a porta abrir Sob a luz do abazur da madrugada Se despiu pra mim De repente apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Apaixonado Meio zoado Meio zoado Naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Corpos quebrados Garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui E silêncio ouço passo na escada Até a porta abrir Sob a luz do abazur da madrugada Se despiu pra mim De repente apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Meio zoado Naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Corpos quebrados Garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Corpo molhado em mim O abraço a Dutu O grupo Seleção E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe Eu não quis assim, ela também não Mas aconteceu coisas no coração O seu olhar no meu, o meu olhar no seu E não sente vazão Vem me dar um beijo, uma canção saudável Eu já estava louco, louco de vontade De te amar de novo Fazer do nosso sonho boa realidade E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe E esse amor de pingue-fogo E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe E esse amor de pingue-fogo E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe Eu não quis assim Ela também não Mas aconteceu Pois é seu coração O seu olhar no meu O meu olhar no seu Inocente bação Vem me dar um beijo Pra ter saudade Eu já estava louco Louco de vontade De te amar de novo Fazer do nosso sonho Boa realidade E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe E esse amor de pingue-fogo Se pega, pega, esconde, esconde Passa uma louca proibida E tão doída se fica longe Passa uma cigana Ao vivo É, vai se amigar bem gostoso É o menino de papai, é Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Pensa que se vê pra vestir Porque hoje Quero te amar pra valer Tô te ligando na esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga que é isso, tá sem sono Nesse abandono não vai me descer Vem correndo vem me descer Tô doente sem você Meu remédio a seu carinho Vem correndo vem me descer Vem correndo vem me descer Vem correndo vem me descer Estou longo pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo vem me descer Tô doente sem você Meu remédio a seu carinho Vem correndo vem me descer Vem correndo vem me descer Vem correndo vem me descer Estou longo pra te amar Não sei mais dormir sozinho Façam-se ganhando ao vivo Um abraço ao sucesso Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem soco Nesse abandono não vai me deixar Que dorme no dia o seu rumo E também tá louco a prazer de seu pé Vem corrido, vem me ver No duíde sem você Meu remédio, seu carinho Vem corrido, vem me ver Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem corrido, vem me ver Estou louco pra te amar Meu remédio, seu carinho Vem corrido, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vai São Cigana A mais nova sessão vai pra você Sou legal, bem gostoso E você não está clando, Claudinho no vocal Esse é o grupo Passou Cigana Ao vivo É o biquinho de papai, é Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus E você também E eu que não acreditava Em amor A primeira vista Me surpreendi ao se ver Tudo começou Tudo começou Na estação Eu tomei o ônibus E você também E eu que não acreditava Em amor A primeira vista Me surpreendi ao se ver Tudo começou Pelas janelas Você me olhou Pelas janelas Você sorriu pra mim Que pena Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa Que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez, duas, três Oito e meia Tenho que trabalhar Na estação Será que vou Te encontrar Pelas janelas Pelas janelas Começa a procurar Pelas janelas Teu sorriso Em teu olhar Te encontrei Amor de alimento Amor de buso É assim Amor de buso É assim Amor de impulso é assim Um final feliz Ação Cigana A mais nova sensação da Bahia pra você A um vivo Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus E você também E eu que não acreditava Em amor à primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez mais três Oito e meia tenho que trabalhar Na estação será que vou te encontrar Pelas janelas Começa a procurar Pelas janelas Teu sorriso e teu olhar Te encontrei Amor de impulso é assim 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 Um final feliz Um final feliz Amor de impulso é assim E aí 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 E aí